querem querer ou não o que eu tenho o governo do Brasil tem uma aliança eu quero viver uma aliança do mundo esplendido na fé na época de ter uma aliança no país, com a assessora de algumas surpresas e você vê algumas sustentas e depois o nosso aliança é um bom Guilherme que tenha sido uma aliança presente e minha mulher nunca acertou também se você tem uma aliança porque quer você tem um grande trabalho E aí 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 Então, quando pensamos em uma norma penal, não é necessário a norma penal. Uma norma penal necessária é porque isso? Isso é natural e, por mais que, digamos, está presente a procurar uma conduta. Dizem que quando infelizamos um incendio, se não sai da instalação, um incendio de inscrição de propriedade ou um problema, em quanto a proteção das pessoas, nós não temos uma identificação penal. Então, por quê? Por quê? A questão dos dias. Nesse histórico. Então, por aí o risco de excited a procurar essa procura, que não é necessário colocar o aliento da própria consciência da própria consciência da própria consciência da natureza, e, por isso, a comunidade penal é para receber uma percepção de que os teros são utilizados, e os teros são utilizados. Então, a gente tem que trabalhar, tem que pensar especificamente o tipo penal, e esse tema, para mim, um elemento muito adicionado, é que tem que trabalhar no distrito público. E não me seus motivos a fazer isso. Então, a gente tem que falar nesse contexto. Vamos a fazer uma outra dimensão. Não é a maneira de activar esse processo. Obrigado. 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 Toca coach, eu gosto do do curso de vidro... ...e o curso de vidro de esconderijo... A única coisa que eu acho, com esse quadro de fazendo o próximo vídeo. Eu acho que é, não vou explicar. O que há, eu vou explicar. Não vou explicar. Eu vou explicar. Eu não vou explicar. Eu vou explicar, mas... É isso que se enganse, sabe? Eu vou explicar. É isso que eu não deixo. Eu lembro em um... Obrigado. 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 E aí 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 E aí